Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, iremos explorar os antigos livros lançados aqui em Portugal, pela Europa América. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto deste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando serem vídeos novos. Desde 1981 que a Europa América publicou livros de Tolkien aqui em Portugal. Isto até 2019, que foi quando a Europa América puxou as portas. Entretanto, mesmo antes da Europa América terminar, já tínhamos aqui uma nova editora em Portugal, que é, neste momento, a Planeta Editora, que já lançou três livros de Tolkien, A Irmandade do Anel, A Queda de Gondolin e os Beren e Lúthien, também aqui neste formato. Mas, ao longo de quase 40 anos, tivemos vários lançamentos da Europa América aqui em Portugal. Tivemos edições mais antigas, ainda no século XX, que eu irei falar num vídeo mais tarde. Tivemos edições com as capas dos filmes, que também irei falar mais tarde. E tivemos esta coleção aqui, que foi a coleção que começou no início do século XXI, quando começaram a surgir os filmes do Peter Jackson. Temos esta coleção aqui, que é a coleção Obras de J.R. Tolkien. Todas elas praticamente neste formato aqui. Por isso, vamos lá aproximar a câmera e explorar e folhear estes livrinhos aqui. Vamos lá, então, falar aqui da coleção das Obras de J.R. Tolkien. E vamos começar, claro, pelo Senhor dos Anéis, que é o primeiro da lista. Eu até vos posso mostrar aqui a coleção, a lista da coleção, no caso, no mesmo último livro, que tem a lista completa. São, então, a coleção Obras de J.R. Tolkien, onde temos O Senhor dos Anéis, O Hobbit, O Silmarillion, Tom Bombadil e outras histórias, que no caso é As Aventuras de Tom Bombadil, Contos Inacabados dos Anúmenor e da Terra-Média, Cartas do Pai Natal, Os Filhos de Húrin, A Lenda de Sigurd e Gudrun, A Cada de Artur e A História de Kuldervo, que é o último que saiu em 2016. Vamos lá, então, começar pelo Senhor dos Anéis. Estes livros seguem praticamente todos o mesmo padrão, especialmente as edições mais antigas. Mas, quando houver alterações, quando for havendo alterações, eu também vou indicando. A maior parte das alterações que temos são nos livros mais recentes. Falando um pouquinho sobre a estética do livro, eles são todos em paperback, ou praticamente todos. Há uma exceção. Temos aqui runas em cima. Eles são quase todos também, com ilustrações de John Howe, moldurinha com o nome do autor, com o nome do livro, publicações Europa América. Aqui na lombada temos as obras de Tolkien, título, autor, símbolo da editora. E depois aqui por trás temos sempre uma moldurinha também com detalhes em dourado, fotografia do autor e com uma crítica ou com uma sinopse do livro. Vamos falar aqui um pouquinho sobre as runas que temos em praticamente todos os livros. Estas runas aqui significam The Lord of the Rings, translated from the Red Book, ou seja, O Senhor dos Anéis, traduzido do livro vermelho. E, sendo O Senhor dos Anéis o primeiro livro desta coleção, faz sentido termos estas runas aqui. No entanto, elas permanecem exatamente as mesmas em O Hobbit, em As Aventuras do Tom Bombadil, em O Silmarillion e nos Contos Inacabados. Eu penso que terá sido um erro, um esquecimento, mas a verdade é que estas runas não mudam em todos estes livros. No Senhor dos Anéis faz sentido, pronto, tudo bem que é no inglês, que não foi traduzido para português, mas pronto, mas a verdade é essa. Quero dizer o mesmo em todos estes livros aqui. As runas. É sempre o mesmo. Os livros, eles são colados, como podem ver aqui a cola, mas são de boa qualidade, porque este, por exemplo, é o primeiro livro que eu tenho e ele não está em mau estado. Está usado, mas não está em mau estado. Como disse, temos quase sempre ilustrações de John Howe, neste caso aqui na Irmandade do Anel. Temos esta, eu gosto bastante desta ilustração, é muito bonita. No entanto, com tantas ilustrações que temos de John Howe, eu não percebo o porquê de ter sido escolhida uma que não mostra nenhum momento em concreto da Irmandade do Anel, porque temos aqui, será Frodo e Gandalf em Rivendell, mas não é nenhum momento específico do livro, eu acho que vocês entendem. Mas pronto, é só uma questão de gosto. Eu, na verdade, como disse, gosto bastante desta ilustração aqui. Em relação ao interior do livro, temos sempre aqui as folhas de guarda brancas e a folha é um off-white. Ela não é branca, mas também não é amarela, é um intermédio. É um pouco porosa e eu penso que a gramatura seja de 80. Eu tenho que ter a ver isto com o Cedar, uma vez que ele percebe muito mais de gramatura do que eu. No entanto, à distância, é um pouquinho difícil, não é? Temos aqui o símbolo da editora, a lista dos livros da coleção, título do livro e depois aqui, novamente, informação. Esta é a 17ª edição de novembro de 2003. Aqui nas runas temos exatamente o mesmo, que temos na capa, The Lord of the Rings, translated from the Red Book. E aqui em baixo, em Tenguar, temos Of Westmark, By John Ronald Rule Tolkien, wherein he set forth the history of the war of the ring and the return of the king as seen by the hobbits. Ou seja, O Senhor dos Anéis, do Livro Vermelho, do Marco Ocidental, por John Ronald Rule Tolkien, onde está contido a história da Guerra do Anel e do Regresso do Rei, vista pelos hobbits, contada pelos hobbits. Isto está em inglês, não é? Em relação ao interior do livro, eles também são praticamente todos iguais. Não temos muito detalhe, são bem simples. Temos aqui já o mapa do Shire. As aberturas de capítulo são assim, muito simples mesmo. E temos sempre aqui um cabeçalho com o nome do autor e o título do livro. Em relação ao mapa da Terra-média, ele está aqui no final, assim, e em termos de detalhes internos que este livro tem e os outros dois não, não têm nada deste tipo de detalhes, é a inscrição do anel, a porta de Mória e a tumba de Balin. E é este aqui assim, então, em relação ao Senhor dos Anéis, as duas torres. Temos aqui esta ilustração também de John Howe, com aqui um Nazgul na Felbeast e Barad-dûr. E o mapa da Terra-média, neste caso, está aqui na Folha de Guarda. Uma pequena curiosidade para quem, se alguém quiser saber o que é isto aqui, houve uma altura, quando eu era mais nova, em que catalogava os meus livros de Tolkien e todos tinham uma espécie de etiqueta. Há quem diga que isto é estragar livros, que para mim fazia sentido na altura e está aqui, não me incomoda. Ou seja, tinha sempre duas cores. Vermelho era se fosse uma obra escrita por Tolkien, não uma adaptação, como, por exemplo, o livro em pop-up do Hobbit ou em banda desenhada, nem um livro de estudo ou uma biografia. Era mesmo um livro de Tolkien. Em verde, é porque está em português. E eu fazia sempre isto nos meus livros. Até que me cansei. Pronto, foi uma fase na minha vida, tive muitas fases. Esta foi uma delas. Este livro não tem aquele mapa que nós temos das duas torres onde temos assim mais próximo Roan e Gondor. E depois, temos aqui O Regresso do Rei, que tem esta ilustração lindíssima de Minas Tirith. Eu adoro este azul. Mas este livro não tem mapa nenhum. Nem aquele mapa entre Mordor e Gondor, desculpem, nem mapa da Terra-média. Não temos mapa nenhum. E em termos de O Senhor dos Anéis, é isto. No entanto, tivemos ainda outra edição especial, digamos assim, de O Senhor dos Anéis pela Europa-América, que foi em parceria com a FNAC. Estes livros, eles são exatamente os mesmos, mas têm uma Dust Jacket, digamos assim, com uma ilustração de Alan Lee. Por dentro, eles são o mesmo, mas têm sempre uma ilustração de Alan Lee. Temos aqui, então, O Portão de Moria, Orthanc, que também é incrível esta ilustração. E depois, eu não sei se o pessoal do Tolkien State estava assim meio uhuuu, quando aceitou esta capa, porque temos aqui esta ilustração no Portão Negro de Mordor, Gollum, Frodo e Sam. E isto é uma passagem, uma parte das duas torres, não do Regresso do Rei. Portanto, não entendo o porquê desta escolha, mas é uma ilustração maravilhosa, não é? Alan Lee, não desilude. Mas pronto. Passamos agora às próximas obras do Legendário, onde temos O Hobbit, O Silmarillion, Contes Inacabados e Aventuras de Tom Bombadil. Em relação ao Hobbit, Runas, a mesma coisa, O Senhor dos Anéis traduzido, do Livro Vermelho, esta ilustração do Smog, de John Howe também. Neste livro, já temos mais, já temos ilustrações, digamos assim, pelo próprio Tolkien. mas abrindo, temos logo aqui um dos mapas, isto está em inglês, não está traduzido, e no fim também temos o outro mapa do Hobbit, da Terra Selvagem. em relação ao conteúdo de folha, é tudo o mesmo, aqui também não está traduzido, para português, e começa assim. Neste livro, temos as ilustrações do próprio Tolkien, e temos, aquelas que deveriam ser as ilustrações a cor, também estão a preto e branco, assim, nesta folha de cocheira, este papel de cocheira, são todas a preto e branco, e não têm lá muita qualidade. Depois, aquelas que, originalmente, são mesmo a preto e branco, estão mesmo nas folhas off-white, nas folhas normais do próprio livro, neste caso, temos aqui os Trolls. Temos aqui, mais uma ilustração, bem pequena, do Rivendell, também é preto e branco, o que este livro tem de diferente, é então as ilustrações do próprio Tolkien, que temos as, que são coloridas, a preto e branco em papel cocheira, e as outras, que são, originalmente, a preto e branco, no dito papel normal do livro. Em relação ao Silmarillion, temos então aqui esta belíssima ilustração do ataque a Gondolin, um dragão, um balro, os exércitos de orques, este está aqui bem apagadinho, este aqui, temos alguns detalhezinhos aqui no título, aqueles simbolozinhos ali, sempre a mesma coisa. Ah, uma informação, eles ao início nunca colocavam aqui os pontinhos no J.R.R., mas isso mais tarde foi corrigido. O Silmarillion é exatamente a mesma coisa, no interior, temos, é um mapa, aqui, na última folha, aqui é a fazer publicidade, ao mais recente livro, mais um autocuantosito, e temos também aquele mapa dos reinos dos elfos. aqui está. Passamos para os contos inacabados, aqui está. Neste livro também temos dois mapas, temos o mapa de Númenor, e temos o mapa da Terra-média, mesmo no início do livro. Passando para as aventuras, está um bom, Adil, este livro aqui ainda faz parte do legendário, mas temos mais três contos, o ferreiro de Wootenmajor, o lavrador Gilgues de Ham e a folha de Neagle. Temos aqui também ilustração de John Howe, uma sinopse bem pequenina, e, pronto, este livro não tem qualquer tipo de detalhe, tem mesmo só o texto, e os contos, aqui nem sequer traduziram Smith, e aqui está a ferreiro. O lavrador, folha de Neagle, Niff by Neagle. E é assim. Agora, antes de passarmos para os livros assim pequeninos, os normais brancos, mas já com algumas diferenças, vamos passar para este aqui, as cartas do Pai Natal, que é um livro bem diferente, bem maior do que os outros, e este livro é como se fosse uma versão de luxo, comparando com os outros. Primeiro temos aqui esta Dust Jacket, muito bonita, não é? E o livro é assim, vermelho, aqui com as letras em dourado, as cartas do Pai Natal, J.R. Tolkien. Na Dust Jacket temos aqui as informações armais, aqui a ilustração do Pai Natal, detalhes em dourado, e aqui temos alguns envelopes estas cartinhas. Temos aqui a folha de guarda verdinha, e o papel deste livro já é um papel, ele é cochê, mas é assim mais matificado, tem menos brilho. E o livro é assim todo, com grandes ilustrações, não é? Faz sentido, faz sentido que seja neste formato, não é? não é um livro normal, digamos assim, com os textos e com as imagens e as cartas respectivas. Agora, o último livro que tivemos da Europa América dentro do legendário de Tolkien foi Os Filhos de Húrin. Este livro já foi um livro bem diferente dos anteriores porque foi lançado em simultâneo em 2007 com a edição original dos Filhos de Húrin, The Children of Húrin, pela HarperCollins. Então, aqui em termos de runa já tivemos um avanço porque já temos em português A História dos Filhos de Húrin por J.R. Tolkien editado por Christopher Tolkien. E temos aqui a ilustração de Alan Lee que foi o ilustrador oficial dos três grandes contos, não é? Temos aqui também o elmo do dragão do Turin e aqui por trás em vez de termos aquela sinopzinha com a foto do Tolkien temos aqui num tempo muito remoto muito, muito antes do Senhor dos Aneiros Morgoth habitava a vasta fortaleza de Angband e estendia a sua sombra de medo buscando as cidades secretas dos elfos. Em relação a informações sobre o livro e também sobre o autor temos aqui então nas orlinhas do livro também com alguma cor aqui temos informação sobre Tolkien e também sobre o seu filho Christopher e temos também aqui uma nota do editor português a dizer que em 1985 foi em 1981 foi a primeira vez que a Europa América lançou O Senhor dos Anéis numa outra versão não nestas versões aqui que eu depois no outro vídeo vou-vos mostrar e agora sim lançam Os Filhos de Lurin em simultâneo com a editor original em relação à abertura de capítulos este livro também já é muito mais bonito já tem mais algum detalhe deixem-me mostrar aqui começa aqui a história e já temos aquelas gravuras de Alan Lee a preto e branco e também temos em papel coché aquelas imagens aquelas ilustrações grandes a cores como podem ver o papel é diferente temos assim estas ilustrações e depois vamos sendo sempre aquelas gravuras mais pequeninas no final e no início dos capítulos é um livro bem diferente dos outros não é? é um avanço aqui esta de Lurin e até o mapa também é diferente temos um mapa desdobrável assim num tom mais amarelado e com as letras a vermelho traduzido e desdobrável dá jeito para ler quando estamos na história e queremos encontrar-nos no mapa como podem ver é um livrito muito melhor do que os anteriores em relação a estes livros agora eles vão ter umas inovações boas mas também vão piorando noutros aspectos mas vamos passar ao seguinte que é a lenda de Sigurd e Gudrun e agora estes três já são livros que não fazem parte do legendário tivemos a lenda de Sigurd e Gudrun já não tem ilustração tem esta imagem aqui mas cheque também o registro dos filhos de Lurin sem ter aquela parte branca cá atrás temos o símbolo agora aqui no meio e temos gunas e eu pedi ajuda ao mestre Ronald para ele me ajudar com as gunas para ver se a minha lógica estava correta a minha interpretação e eu não estava a conseguir decifrar estas gunas e mandei ao mestre Ronald ele disse-me que aqui de facto está escrito The Legend of Sigurd and Gudrun by J.R. Tolkien no entanto não está nas mesmas runas digamos assim que temos do legendário daquelas que conseguimos interpretar se formos aos apêndices do Senhor dos Anéis que foi aí que eu consegui ler estas runas aqui não é? ele diz que de facto é isso que está escrito aqui mas noutro tipo de runas e pronto não percebemos porquê não sei não faz muito sentido uma vez que tínhamos os livros todos com aquela base de runas em relação pronto continuamos a ter aqui informações sobre o livro e sobre o autor temos aqui um manuscrito vamos tendo aqui algumas imagens umas pequenas imagens assim a preto e branco na apertura dos temas aqui também e é isto em relação à queda de Arthur não temos runas não temos quaisquer runas isto incomoda-me imenso o meu OCD fica nervoso porque porque não ter escrito a queda de Arthur por J.R. Tolkien ou até mesmo em inglês porque temos as runas no Senhor dos Anéis é só traduzir é só transcrever para runas do nosso alfabeto enfim incomoda-me um pouco porque aqui por exemplo na história de Colervo temos escrito mesmo em português a história de Colervo aqui por isso podiam ter feito mesmo aqui mas pronto esta versão é bilíngue continua no mesmo registro aqui dos últimos livros com a imagem aqui imagem aqui informações nas orelhas aqui também com o manuscrito e aqui temos uma coisa que piorou que é a folha que já é neste branco in your face aquele branco-branco que aqui com a luz da ring light até quase que ficamos cegos o papel é menos poroso mas penso que seja na mesma gramatura mas já não é aquele papelinho assim meio amarelado mais confortável à leitura isto piorou aqui nos dois últimos livros e pronto temos o poema em português e em inglês também aqui com umas imagenzinhas quando mudamos de secção e é isto o livro não tem assim muito mais detalhes e passamos então para o último que é a história de culervo que foi lançado em 2016 apesar de Europa América ter fechado em 2019 este foi o último lançamento deles de Tolkien já é completamente diferente já não temos a moldurinha um livro totalmente com cor neste tom assim meio bordou temos já Tolkien a história de culervo com ilustrações pelo próprio Tolkien aqui as runas dizem a história do culervo temos aqui uma ilustração do próprio Tolkien folha branca e aqui temos algumas imagens no interior dos manuscritos eu não estou a falar muito dos livros porque isto não é uma resenha não é? uma coisa que me incomoda aqui também nesta versão nesta edição é que temos dois tipos de letras diferentes para diferenciar os poemas do texto estas letras é muito letra de trabalhos da escola da primária é muito feia não combina mas é isto assim mais manuscritos e pronto é isto então assim a coleção de livros de J.R. Tolkien pela Europa América agora vamos comparar um pouquinho só com as novas edições aqui que são bem maiores não é? a nova editora a nova editora tem livros bem grandes temos aqui um livro na versão paperback e em capa dura hardcover que é ainda maior vamos comparar também com as brasileiras atuais que basicamente o tamanho do livro é praticamente o mesmo eu acho que só é um pouquinho maior porque o livro é capa dura então tem mais grossura não é? mas o tamanho é praticamente o mesmo com as inglesas em paperback são um pouquinho mais pequenas e depois temos com as britânicas não é? em hardcover que também são bem maiores e é isto pessoal espero muito que tenham gostado de conhecer aqui as digamos antigas edições portuguesas da Europa América para complementar com este vídeo podem ver também o vídeo que eu fiz na agora encerrada livraria da Europa América em Lisboa também já temos aqui a resenha do Hobbit em pop-up que também foi lançado pela Europa América e também podem ver as resenhas dos novos livros da Irmandade do Anel e também da queda de Gondolin e de Beren e Lucien pela Planeta Editora E é isto pessoal espero muito que tenham gostado deste vídeo aqui de explorar de conhecer as antigas que nesses casos já são podemos dizer as antigas edições de Tolkien os antigos livros de Tolkien aqui em Portugal sendo que agora Tolkien está nas mãos da Planeta Editora deixem like se ainda não fizeram comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal também nos podem ajudar seguindo através das nossas redes sociais e seguindo também o nosso blog e não se esqueçam também de acompanhar as nossas lives porque agora já ativámos a função de super chat e super sticker onde também nos podem ajudar monetariamente com qualquer contributo também nos podem ajudar através da Amazon comprando através dos links aqui do TT não apenas livros mas também qualquer tipo de artigos e ainda subscrever a Amazon Prime Video também nos podem ajudar através do Submarino comprando através da nossa página e ainda se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal e ainda se podem tornar legendários ajudando-nos com as legendas para os nossos vídeos por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho e um grande beijinho